Um esporte que requer concentração e muita disciplina. E para chegar até o pódio e garantir uma medalha, é preciso muito treinamento. Oswaldo pratica há vários anos. Mudou o estilo de vida. Eu venho da musculação. Aí eu escolhi agora o jiu-jitsu para continuar a qualidade de vida. O William também fez a mesma opção de vida. O engenheiro resolveu deixar os hábitos sedentários e praticar o esporte. Eu comecei o jiu-jitsu por uma questão de saúde. Eu tenho uma profissão muito sedentária. Então eu busquei essa alternativa no esporte para vencer essa barreira do sedentarismo. E ao conhecer a competição, eu acabei me apaixonando. Porque você sente esse clima de adrenalina, a torcida gritando. Então tudo isso traz muita empolgação, muita animação e faz só motivar a continuar os treinos. E foi buscando esse incentivo que foi realizado o primeiro campeonato de jiu-jitsu de São José de Ribamar. A modalidade tem alcançado várias conquistas aqui no estado. A gente tem um dos dois atletas que se destacam não só no circuito nacional, como no circuito internacional. Que sou eu, Bruno Ribeiro e Gabriel Costa, que hoje moram em São Paulo e lutam também pela Guigo. E a meta da gente agora é avançar em Norte e Nordeste, continuando com esse trabalho maravilhoso desses últimos três anos. Onde a gente avançou muito, conseguiu formar atletas de alto nível que não ficam a desejar a Sul e a Sudeste.